Diretora Zeral Prestação Saúde Odete da Silva Viegas, que antecipa o coronavírus na Mãe Timor-Leste, clínica privada CIRAMOS tem que assumir o papel para a assistência da comunidade rota, tanto a comunidade Rai Lara, não nos Rai Lior. Odete da Silva Viegas, que a gente tem que ver com a informação na espalha e o público, que os cidadãos estrangeiros estão falando sobre o atendimento à saúde na Bela Dundia. Odete explica que o caso italiano foi na dão como o Ministério da Saúde que a gente tem esforço, mas se a gente tem que ver com que a clínica privada está em forma médica, clínica referente tem que assegurar a DUNI e durante a SIDAMOS forger a assistência da Mãe Mãe Mães. Odete aclarece que o Ministério da Saúde na Bela e nação Timor-Leste mora se o ambiente bem saudável comparar com a comunidade CELUC. O Ministério da Saúde tem que ver com o serviço em Bela Mãe Mãe Mãe, então a gente tem que ver com que a gente se contribui. Se a gente tem que ver com a assistência médica em que a gente tem que ver com os componentes do que o serviço do apoio financeiro, pois a gente tem que ver com a infraestrutura, mas a gente tem que ver com o Ministério da Saúde e a gente tem que ver com o serviço. A gente tem que ver com o serviço máximo, mas a gente tem que ver com clínicas privadas. Nós temos que ver com a saúde e fazer com a gente assistência para a gente a uma comunidade. Hoje, nós somos estrangeiros, mas nós somos estrangeiros, mas nós não somos estrangeiros, nós moramos no ambiente saudável e comparamos com nós, mas nós não somos seguros. Nós somos em termos de capacidade financeira e capacidade financeira. Nós somos estrangeiros, mas nós não somos estrangeiros, mas nós somos protestos. Nós somos estrangeiros, mas nós somos estrangeiros. O Ministério do Saúde tem um papel para que a segurança seja em uma situação. O Ministério do Saúde tem um esforço para que a comunidade sejam a Rússia e Mouras. Eu sou a Rússia e a Rússia e a Rússia.